Com o fim do prazo chegando, a central de atendimento ao eleitor de Goiânia está lotada. De fora, uma fila enorme. Teve gente que chegou por volta de 7 horas da manhã e ainda não foi atendido. Tava planejado para abrir às 8, né? Eu pensei em chegar uma hora antes, porque a fila ia estar menor, mas não agitou de nada. Tava dando a volta no quarteirão toda. Eu estou votando porque precisa do título de eleitor para entrar na faculdade. Eu estou no terceiro ano do ensino médio. Se Deus quiser, se eu passar esse ano ainda, ano que vem tem que estar com o título preparado já. A Maria Fernanda e a Vitória vieram emitir o título de eleitor pela primeira vez. Nós chegamos aqui 7 horas da manhã, a gente ficou 8 horas na fila esperando. Em pé, no sol, foi cansativo demais. Mas para poder entrar na faculdade a gente precisa de ter o título. Aí a gente teve que aguentar a fila. A gente faz cursinho para entrar para a medicina e aí a mãe todo dia falando no nosso ouvido. A gente deixou para a última hora, faz parte de enfrentar a fila. O prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor termina nesta quarta-feira. Quem perder o prazo não vota e ainda enfrenta uma série de complicações ao longo do ano. Mas tem muita coisa que dá para fazer pela internet, sem precisar enfrentar essa fila gigante por horas. A transferência ainda dá para fazer na internet. E quem precisa de regularizar, pagamento de multa, mudar endereço às vezes na mesma cidade, isso tudo dá para fazer pela internet, no site do TSE. A Célia Lopes até tentou fazer a transferência pelo site do TRE. Mas ela ainda não tem a biometria e acabou enfrentando a fila. Eu sou do interior, do Mundo Novo Goiás e estou tentando transferir para cá. E não consegui fazer pela internet, estou aqui para fazer aqui mesmo. Quem vai tirar o título de eleitor pela primeira vez, precisa ir até um cartório eleitoral com identidade e comprovante de endereço. Homens de 19 anos precisam apresentar o reservista. O eleitor também que vai fazer alguma outra, uma transferência, uma atualização, que não tem biometria ainda, esse aí também precisa de vir aqui. Para fazer pela internet é essencial que você já tenha coletado a biometria antes. Tem um outro detalhe, é o seguinte, pessoas que votaram nas últimas eleições, que estão com o título regular, mas que não tem coleta biométrica ainda, eles não precisam de vir agora. Eles podem votar normalmente ainda nessas eleições e aí depois das eleições vêm regularizar, fazer a coleta biométrica aqui no cartório. Segundo o Breno, até o fim do prazo, que não será estendido, apenas duas mil pessoas serão atendidas. Pela internet vai até meia-noite e as pessoas podem vir aqui das sete da manhã até as dezoito horas. O eleitor teve aí um ano e sete meses para mudar, para fazer toda a regularização, mas infelizmente deixou para os dois últimos dias, para a última semana, né? E agora infelizmente tem que ter um pouco de paciência e tentar chegar mais cedo para fazer o atendimento. A eleição deste ano está marcada para o dia 6 de outubro, com eventual segundo turno no dia 27 de outubro. Os eleitores vão votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Nós temos que fazer uma boa avaliação, né? É não decidir ainda, mas temos que pesquisar e muito, né? Fazer um estudo referente ao passado do candidato, né? Para saber os meios políticos a qual ele está sendo, ou se ele não é envolvido em corrupção, em nenhum tipo de desvio de dinheiro público.